E eu trouxe seu almoço, e você vai ter que comer nem que eu tenha de empurrar essa comida goela abaixo. Por favor, Cianinha, você ouviu o que o doutor João Amorim falou. Eu não estou com fome, barra. Leve isso daqui. Você tá muito fraca, filha. Vai acabar ficando doente de verdade se continuar sem comer. Eu não quero comer, barra. Eu quero morrer. É só isso que eu quero, morrer. Eu me assustei sim, Ferreira. E você deveria ter se assustado também. Pare de me abolar com essa conversa grande da vida e se trabalhar. Ela vai acabar ficando doente se não voltar a comer, Ferreira. Mas não é possível que você não se importe. Eu me importo. Quem parece que não está se importando é ela. Então se você está se importando, faça alguma coisa. Faça alguma coisa ou então ela vai acabar morrendo tísica naquela cama. Ela morre tísica, mas não se casa com aquele infeliz. Me chega! A nossa filha vai morrer por causa da sua teimosia. E eu não vou perdoar você. Eu prefiro ela morta, casada com ele. Está me ouvindo? Eu prefiro ela morta. Morta! Vicente. Então eu me senti no dever de prestar contas ao doutor Rodolfo e a vocês da visita que eu fiz à filha do barão. Como ela está, doutor João? Ela está definhando, dona Inês. Ela está definhando. Há dias que ela não se alimenta. Inclusive, ela me disse que quer morrer. E olha, infelizmente, eu acho que ela vai acabar conseguindo alcançar o seu intento. Doutor João. Doutor Rodolfo, eu estava esperando pelo senhor. Como vai? Eu vou bem. O Bentinho me disse que o senhor foi ver assim a moça. É, infelizmente, a notícia que lhe trago não é das melhores. Parece que ela não está nada bem, meu filho. O que está acontecendo com ela, doutor João? Me diga. Ela está morrendo de amor, doutor Rodolfo. Morrendo de amor. Você precisa se alimentar direito, filha. Pelo amor de Deus, você precisa se alimentar. Eu não tenho fome, mamãe. O que você está querendo, senha moça? Me diga. Você vai acabar morrendo de fome. Se continuar sem comer, vai morrer de fome e não vai conseguir resolver essa questão. Eu estava conversando com seu pai no gabinete. Eu usei todos os argumentos que eu tinha, filha. E ele continua irredutível. Você conhece ele? Você sempre foi forte. Sempre foi guerreira. Não pode se entregar dessa maneira, filha. Abá tem razão, filha. Você sempre foi guerreira. Você sempre me criticou por eu ser fraca. Por eu não ter vontade própria nem opinião aqui dentro dessa casa. Mas e agora? Agora você está se comportando como se fosse uma menina birrenta. É isso. Você vai morrer de fome, filha. E ainda assim, o seu pai não vai permitir que você se case com o doutor Rodolfo. Eu não quero a permissão dele, mamãe. Nem dele, nem de ninguém. Filha! Nem permissão, nem bênção, nem nada. Eu só quero morrer em paz. Não fala assim, filha. Não fala assim, nem brincando. Eu amo o Rodolfo, mamãe. E ele também me ama. A minha vida não tem sentido sem ele. Será que a senhora... Será que a senhora não consegue entender isso? Filha. Eu entendo, eu entendo. Mas o seu pai parece que não quer entender. Ele podia ter me levado quando levou Adelaide. Eu teria ido com ele. Ela está falando do cavaleiro. Do irmão do quilombo. Nem pense nisso, filha. Nem pense nisso. Seu pai não a perdoaria. Ele esteve aqui, mamãe. Nesse quarto, duas vezes. Ele me tomou os seus braços. E me disse coisas tão lindas. Tão lindas. Ele quem? O irmão do quilombo, senhor. Ele se arriscou para me ver, mamãe. Se arriscou porque me ama. Espere um pouco, filha. Espere um pouco que eu já não estou entendendo mais nada. Afinal de contas, onde é que fica o doutor Rodolfo nessa história? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Não pode ser. Não pode ser. Ele arriscou a vida dele, mamãe. Arriscou a vida dele para libertar os escravos do seu martinho, do seu coutinho, do seu medeiros. Ele arriscou a vida dele quando levou Adelaide daqui. Ele luta por um ideal. O ideal que é o meu ideal, mamãe. E eu me enganei no meu julgamento. Ele é o homem da minha vida. Ai, meu Deus do céu. Meus santos e arcanjos, não é possível. Você está me dizendo que o doutor Rodolfo... Ele é o irmão do quilombo, senhor.